Olá, seja bem-vindo a mais um Profetizando Vida, eu sou o pastor Gustavo Pobel, estou com essa rica oportunidade de poder dividir mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Nós estávamos no último Profetizando Vida falando sobre as características dos conquistadores de Deus na vida de Caleb, você pode acompanhar nos outros Profetizando Vida ou nos acompanhar também em Josué capítulo 14, nós começamos a falar desde o versículo de número 6, falando da primeira característica que nós encontramos que é ter consciência, saber o que Deus tem dito ao nosso respeito é a primeira chave, a primeira vamos dizer assim característica desse conquistador que sou eu e é você, um conquistador do Senhor. A segunda característica se encontra na declaração de Caleb dizendo, eu falei o que sentia no meu coração, ele foi sincero diante de Deus e diante dos homens e essa é uma característica que Deus espera de nós, a nossa sinceridade é uma porta aberta para que Deus possa realmente trazer a força dele e a intervenção em tudo que nós vamos fazer no nome do Senhor. Uma outra característica que nós vimos também é que a perseverança é a chave que abre as melhores portas de Deus, nós não podemos desistir no meio do caminho porque muitas vezes Deus espera de nós a perseverança, obediência de si completo para entregar o que ele tem para nós. Uma outra característica que nós vimos é que precisamos ter em Deus e nos seus recursos as nossas fontes de renovo, isso é tão interessante porque a Bíblia diz que a outra característica é a ousadia, quando Caleb diz dai-me pois este monte, ele estava preparado para conquistar ousado porque ele estava renovado no Senhor, ele não foi pedindo licença não, ele foi dizendo Deus me prometeu então eu vou ser ousado e determinado e ele foi tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas eu quero ler com você hoje Josué 14, o versículo 13 e 14 e nós vamos finalizar essas características que diz assim, Josué capítulo 14 versículo 13, Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné, Hebron em herança. O versículo 14 diz, portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o Queneseu, filho de Jefoné o Queneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. A característica que nós vamos achar aqui é no versículo de número 13, Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné Jefoné, Hebron em herança até os dias de hoje. O que nós entendemos aqui, Caleb como um conquistador de Deus, um conquistador experiente, nesse momento ele tem 85 anos de idade, ele já tem alguns anos, alguns dizem né, na história de Israel que ele já tem provavelmente sete anos dentro da terra prometida conquistando para o povo de Israel, ajudando os outros líderes de outras tribos a tomarem posse das suas terras. Já tem anos que ele recebeu essa palavra, 45 anos no todo, a Bíblia nos relata aqui. Esse homem é um homem experiente, de idade, experiente em vitórias, mas mesmo tendo toda a sua experiência, ele não vai conquistar a parte dele sozinho. Ele não usa da sua experiência para ser alguém independente do restante da equipe, da, vamos dizer assim, da liderança que ele tem sobre a sua vida, que agora é Josué, o sucessor de Moisés e também os seus outros aliados ali do povo de Israel. Ele chega para Josué e como que pedindo autorização para o seu líder. A Bíblia diz que Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné, Hebron em herança. O que Caleb mostra para nós é que os conquistadores de Deus, eles são homens e mulheres de aliança. Ele nos ensina que a aliança precisa ser feita para que a conquista seja garantido. Preste atenção numa frase que uma vez eu ouvi. A unção que nós honramos é a unção que nós recebemos e a unção que nós recebemos, ela faz toda a diferença no dia da batalha. Ele tem várias características em ação, mas uma das principais características é que ele é um homem aliançado. O Caleb é um homem aliançado e ele vai para a batalha aliançado com a sua liderança. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem liderança sobre a sua vida. Se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, você pode procurar a se aliançar com Deus, mas também se aliançar com a igreja do Senhor e poder ter Josué sobre a sua vida, poder ter homens e mulheres de Deus que podem gerar uma cobertura de autoridade sobre você, uma cobertura espiritual, algo que é tão imprescindível para a conquista que nós temos para a nossa vida diária. Se você tem um Josué, honre ele. Se você não tem, procure tê-lo através da comunhão com a igreja, mas seja como o Caleb, que ao procurar se preparar para a conquista, ele foi ser aliançado e ele procurou aliança positiva, aliança correta. Se existem alianças positivas, também existem alianças negativas. Eu não sei se você tem que apagar algum número do seu celular, cancelar alguns contatos no WhatsApp ou tirar algumas pessoas das suas redes sociais, eu não sei. Mas se existe alguma aliança incorreta, eu quero dizer, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que te, vamos dizer, propõem caminhos de pecado, pessoas que querem colocar você fora daquilo que Deus tem. Salmo de número 1, versículo 1, diz, Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma das principais características dos conquistadores de Deus. Para nós concluirmos essa série de mensagens dizendo sobre essas características de conquista. Exatamente, ter aliança certa para conquista certa. Será que as suas alianças estão à altura da conquista que Deus tem para você? Se tem, tenha no seu coração uma certeza. Essas alianças vão fazer toda a diferença. Elas vão te apoiar contra o inimigo, para que você não perca o rumo, para que você não se perca no meio da caminhada, para que você tenha ânimo para chegar a conquistar aquilo que Deus tem para você. Se as alianças estão erradas, despede elas, não deixe elas atrapalharem, porque certamente a aliança errada vai impedir aquilo que Deus tem para você. Despede essas alianças e adquire a aliança correta. Mas se você está na aliança correta, o versículo de número 14 vai cumprindo na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Porque a Bíblia diz que Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel Keneseu, herança até o dia de hoje. Porque esse homem chamado Caleb escolheu ter a aliança correta. Ele pôde usufruir da conquista que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia diz que Hebron passou a ser de Caleb. O que Deus prometeu para mim para você? Quando nós utilizamos essas características de conquistadores de Deus, se cumpra na nossa vida. O que Caleb fez no final? Depois de ele ter executado esses princípios, ele pôde usufruir aquilo que Deus preparou para ele. Hebron passou a ser de Caleb. Assim como Hebron passou a ser de Caleb, Hebron, a minha Hebron, a sua Hebron passa a ser nós, quando nós temos as alianças certas. Mateus capítulo 18, versículo de número 18 diz, o que ligarmos da terra terá sido ligado no céu, o que desligarmos da terra terá sido ligado no céu. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa, o Pai concede do céu. Isso quer dizer que se estamos na aliança correta, o Pai está trazendo para nós a nossa Hebron, a conquista que ele preparou para nós. Se você precisa de um Josué sobre a sua vida, ou de se fortalecer em alianças corretas, uma das alternativas que eu tenho é para que você possa visitar uma das nossas igrejas batistas da Lagoinha, poder junto conosco fazer parte dessa comunhão do corpo, ou poder ligar para um dos nossos números que está passando aqui. Você pode ligar para uma dessas operadoras de celular, ou para o nosso telefone fixo 3429 9550, e achar um Josué para a sua vida, fazer uma aliança correta, ou fortalecer as suas alianças, e sabendo que com aliança correta, o que nós ligamos na terra é ligado no céu, o mal que é desligado na terra é desligado também que vem dos céus, ou quer dizer, o que Deus tem para nós é garantido quando nós temos a aliança correta, e passamos a usufruir da Hebron do Senhor, porque estamos em unidade, estamos juntos, aliança é errada, a gente diz não, mas a aliança correta nós trazemos para a nossa vida de conquista. Saiba que a aliança que você fez com Deus, e com o povo de Deus, aliança que você está fazendo com pessoas que creem naquilo que Deus tem para a sua vida, está fazendo toda a diferença na sua história, pois a aliança, a unção que nós honramos é a unção que recebemos, e essa unção, ela faz toda a diferença no dia da batalha, que o Senhor te abençoe através dessa palavra, verifique as suas alianças, diga não aliança errada, diga sim aliança correta, e depois disso, usufrua da promessa chamada Hebron, da terra que Deus tem para você, sabendo que essas alianças, elas te fortalecem, e te capacitam para viver isso, que o Senhor te abençoe, e que você seja em tudo um conquistador de Deus, em nome de Jesus, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se, e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.